Alô meus queridos irmãos, Pastor Móbel, novamente vou postar um vídeo e desta vez quero falar sobre a paz. E nós encontramos a palavra paz 495 vezes na palavra de Deus. Mas o versículo que eu quero basear, a minha palestra, é Hebreus capítulo 12 versículo 14 que diz Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma coisa interessante nós estamos vendo nestes últimos dias. Conforme vocês já sabem, eu tenho dito a vocês, eu tenho muito respeito as pessoas que veem meus vídeos. Muito respeito mesmo. E eu tenho muito amor no meu coração a todos vocês. Eu nasci na igreja. Eu não fui para a praia, não pertencia a clubes de futebol, não conheço outro mundo a não ser o mundo da igreja. Embora eu fui trabalhar na rua quando eu tinha 6 anos de idade. Quando você vai para a rua, menino, aos 6 anos de idade, quando você chega na fase de adulto, você já viu muita coisa. E você teve que agir com muita sabedoria para não se envolver em crimes, em problemas que a sociedade produz. Muito bem. Imagino vocês, eu entrei na igreja em 1948. A minha família já é a... Deixa-me ver... Quinta geração dentro da Assembleia de Deus. Então, tenho muito amor à minha denominação. Claro que eu tenho muito amor à minha denominação. E desde 1948, eu venho notando umas mudanças extraordinárias dentro da igreja. Conforme eu já disse, primeiro foram os padres que invadiram as igrejas. E eu era menino ainda, ficava pensando... O padre aceitava Jesus hoje, e no outro dia já estava pregando. Ia ficar pensando o que eles sabiam de Bíblia. O que eles sabiam de Jesus? Nada. Zero. Nenhum deles deu fruto nenhum. Zero. Mas para atrair as pessoas, os pastores chamavam eles para pregar. Ao invés de o pastor pregar, chamavam o padre para pregar. Você veja a inteligência desses pastores. Muito bem, o tempo se passou e vieram outros modismos, outras coisas. E o tempo foi passando. Chegamos aos dias de hoje. A igreja de hoje não se identifica mais com a igreja que eu conheci. Agora nós temos essas coisas assim, essa brigalhada na televisão. Um xinga o outro de tudo quanto é coisa, e o outro volta e xinga, e denuncia roubo, e denuncia isso. E alguém quer chorar, não consegue chorar. Eu até digo que tem gente aí procurando professor que ensine a chorar. Porque se chorar, consegue levantar mais dinheiro. Mas a Bíblia diz que para ver o Senhor, a pessoa tem que seguir a paz. Paz é a coisa que eles não têm. É briga, brigando por um comércio. Porque o Evangelho agora é um comércio. Qualquer diabo que se levante aí, ele diz que é pastor. E aí, inventa a história dele. E começa. Eu vejo pessoas aí dizendo... Qualquer dia eu vou começar a citar nomes, sabe? Porque a minha angústia já chegou ao limite. Eu matei tantas crianças. Eu matei, eu matei... Para atrair pessoas. Eu tenho medo de encontrar essas pessoas. Eu sou capaz de dizer... Escute aqui, você matou. Você matou crianças e você ainda fica falando... Vem cá. Eu vou te levar às barras dos tribunais. Vamos ver se os tribunais... Não vão ouvir a lei. Outro diz que matou, outro que fez aquilo, que fez feitiço. Fez aquilo outro, fez aquilo outro. Tudo mentira. Para enganar o povo. Outro diz que tem 100 anos. Quando ele não tem 100 anos, a gente percebe logo. E a igreja sendo enganada. E esses pastores que convidam... Essas estrelas cadentes, caídas... Estas cisternas vazias. Nuvens sem água. Para o púlpito da igreja. E eles ficam gritando, gritando, gritando. Sabe por que eles gritam? Eles gritam porque não querem que você raciocine. Porque à medida que eles estão gritando... Eles estão abafando o teu raciocínio. Quando eles começarem a gritar... Dê as costas a eles. Eles não têm nada a dar a você. Leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Ou Deus só se manifesta através deles. Através deles é que você não vai ouvir nada de Deus mesmo. São lobos devoradores. Quando eu comecei a citar nomes... Eu não vou poupar. Porque tem muito diabo com a Bíblia na mão. Tem muito demônio no púlpito. E eu tenho que denunciar essa gente. Seguem a paz e a santificação... Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Paz e santificação. Santificar-se... É... Eu acabei de ouvir um hino... Aqui no estúdio... No outro estúdio que o meu filho estava tocando... Que diz... Depois da batalha... Me coroará. Depois da batalha... Me coroará. Não se ouve mais isso. Juventude de hoje... Que má sorte vocês tiveram... De ter uma igreja de caídos... Que tudo quanto é espírito imundo... Que aparece na igreja... Eles dão o púlpito. E para os servos de Deus... Que sustentam a obra... Para eles nada. Por isso, meu amado irmão... Especialmente... A força jovem... Que está... Iniciando. Não deu teu tempo a essa gente. Ame o Senhor. Cante. Toque. Não seja com esses pastores... Que não tem talento. Não sabe cantar. Não sabe tocar. Não sabe pregar. Não sabe ensinar. Está lá porque o pai dele... Deu a igreja para ele. Ou não é assim? Muito bem. Me despeço aos... Que sempre me ouvem. E eu peço a Deus... Que Deus vos ajude... A chegar ao fim desta jornada... Servindo ao Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém.